A carpa mais cara do mundo foi vendida pelo preço recorde de 1 milhão e meio de euros, quase 7 milhões e 800 mil reais. A carpa em questão foi comprada por uma mulher oriunda de Taiwan. Ela comprou a carpa em uma fazenda especializada em Nishikigoi de alto padrão, situada em Hiroshima no Japão, do criador Kentaro Sakai. A carpa tinha 9 anos de idade, de coloração, branco e vermelho, bem definidas e com um pouco mais de 1 metro de comprimento. As carpas Nishikigoi são famosas por possuírem padrões de corpo e estampas pré-definidas, o que as torna muito valiosas. E você, se fosse muito rico, seria capaz de pagar uma quantia dessa em um único peixe?